Olá, seja bem-vindo ao Anonymous Business, eu sou a Nath, e vem aqui pra gente conversar sobre uma estreia da Netflix que chegou esse final de semana e que é uma comédia romântica daquelas onde o casal foi amigos pela vida toda até que se descobrem apaixonados. No final das contas, quem se descobre apaixonado é a nossa protagonista, mas nesse caminho todo, durante uma hora e quarenta, vai ter muita confusão que ela mesmo vai criar e olha, tem um final polêmico que particularmente eu gostei, mas pensando aqui é um tanto burro. Eu vou te falar mais um pouco sobre esse filme que se chama Estações do Amor e no finalzinho a gente vai discutir com spoilers esse final. Nesse filme original Netflix filipino, a gente vai acompanhar a Charles e o Kurt, eles que são amigos ali desde a adolescência e tem um vínculo muito forte durante todos aqueles anos e a gente vai acompanhar essa história basicamente em 2019, quando a Charles propõe ao Kurt de arrumar o relacionamento. está na hora, eles já passaram dos 30 anos e vamos botar o aplicativo para funcionar. O Kurt é meio relutante, ele não gosta de usar isso, gosta de conhecer as pessoas da maneira natural, pela rua, pelo bar, por um amigo de um amigo, mas nessa insistência ela acaba cuidando aí da rede de encontros dele, ele faz uma pequena seleção, mas é numa confeiteira de um restaurante que ela descobre o par ideal para o seu melhor amigo. Quando tudo dá certo entre o seu melhor amigo e esta moça, ela se dá conta que o amor, a pessoa certa para ela, que ela sempre buscou, sempre esteve do seu lado, e nesse momento em que ela está quase perdendo ele, ela toma atitudes impensadas para tentar ter o Kurt de volta. É, é um clássico desse tipo de história, de amor que surge na amizade, eu curto muito os personagens ali, né? A Charles, ela tem um jeitinho que eu gosto, ela tem uma presença, sabe? E a gente entende aquele amor que ela sente pelo Kurt, ele esteve ali a vida toda, ele sempre foi o apoio dela em momentos difíceis e nos momentos mais leves principalmente. Então é uma amizade muito gostosa. E a personagem da Love, né, que é a atriz que faz a Charles, ela coloca isso muito bem em tela, eu consigo gostar dela, o que é bem difícil às vezes em filmes asiáticos. Eu já vi alguns outros filipinos da Netflix, onde eu pego um certo ranço da protagonista, porque elas são extremamente chatas. Aqui a Charlie não é chata, mas ela é imprudente. Menino imprudente, menina que faz coisa errada, sabe? Não é mais menina, é uma mulher de 33 anos. Então, eu tenho essa simpatia. Já o Kurt, ele tem um arzinho sedutor, ele tem aqueles jeitinhos de melhor amigo, ele é fofo, ele é mego, ele é quietinho. Então entrega esse estilo de melhor amigo. Pra mim, combinou muito bem os dois juntos. Eu gosto de vê-los juntos. É bom, mas também é ruim a gente não ter as certezas. Certezas do sentimento dele. Mas ele deixa muito claro em alguns olhares, em promessas, que ela é muito importante pra ele. Que ele ama ela demais. Mas será que é aquele amor que a Charlie sempre quis? Ele também carrega um peso de estar sempre presente na vida dela. Ser a mão que a colhe. Então fica assim, sabe? Eu sei, no final das contas, se eu torço pros dois ficarem juntos. Situações em que ela se coloca e que a gente, meu Deus, como que ela vai sair disso? Por que que tu não vai lá e conta? Conta que tu ama ele, sabe? Hum, vamos! Parece que eu queria empurrar ela ali no filme pra ela fazer aquilo. Mas eu gosto de como ele anda. Eu gosto do filme como um todo. Eu gosto dos dois juntos, naquela amizade. Quero dar na cabeça da Charles. Quero dar na cabeça da Charles. Mas no final, ele me emocionou tanto. E o final acaba acontecendo aquilo que a gente não esperava. Mas acaba acontecendo coisas ali. E como o filme tem um ar um pouco mais sério. Apesar de ele ter um pouquinho de um tom cômico em relação a algumas situações que a Charlie se coloca. Principalmente nos flashbacks que a gente tem no passado. E que é os dois atores, né? Fingindo que tem 15 anos a menos. Um pouco mais. E só um cabelinho assim, né? O Kurt com o cabelinho pro lado. Vamos lá que ele era gurizinho. Ela com uns penteadinhos. Eu gosto disso. É um pouquinho assim, brega. Mas me faz eu ter uma relação gostosa com os personagens ali. Sabe? É como se ela estivesse voltando realmente as suas memórias. E não se enxergando como ela realmente é ela, né? Ela era, mas com toda a vivência que ela tem naquele momento. E daí, pensando no final. Pensando em como o filme ele caminhou. Apesar desses tonzinhos assim, um pouco de comédia. Ele é bem maduro. Sabe? Ele trata o amor de uma maneira muito madura. Das várias maneiras de amar. Das várias possibilidades de final feliz ou não. É. Eu gostei desse filme. E chorei nesse filme no final. Agora o final com spoiler. Se você ficou aí pensando igual eu. Fiquei assim. Hum, então é isso que acontece. Com a Charles e o Kurt. Será que eu gostei? Será que eu entendi? Foi realmente isso? Vem conversar comigo. A gente vê que no final das contas. Quando o Kurt finalmente se entrega ao momento e à paixão. Ali pela confeiteira que ele conhece. Do melhor bolo de cenoura. Que ele já provou. Que foi apresentada, é claro, naquela aposta. Que o Kurt teve com a Charles. Ela simplesmente percebe que ele vai se casar com ela. E vai perder o seu melhor amigo. Vai perder o seu amor. Ela entra naquele modo extremamente egoísta. Extremamente. Ela finge que tá grávida. Pra que ele viaje com ela. Isso é um pouquinho, sabe? Hum. Fiquei assim meio tonta com essa Ribeira volta. Eu disse. Como assim? Eu não vi ela com ninguém nesse meio tempo. Porque a gente acompanha apenas um ano, né? É 2019, tudo que acontece ali. Até a gente voltar pro presente. Ela finge que tá grávida. Simplesmente pra ele não tomar aquela decisão de pedir a namorada em casamento. E sair em viagem pra uma região distante por uma semana atrás do tal pai da criança. Ela finge uma gravidez. Então sim, ela não estava grávida. Ela não tinha se relacionado com ninguém naquele meio tempo. Apesar da gente ver que ela teve uns casinhos durante aqueles meses em que ele também tava namorando a confeiteira. Mas não. Ela não tava grávida. E ele sai, né? Tentando achar junto com ela quem é esse cara. Antes que eles retornem, né? Nessa viagem de uma semana. Eles, sim, tem relações. Eles se beijam. Se entregam a paixão. Só que ela acorda menstruada. Deu manhã com o lençol manchado, rica da menstruação da menina. Mas manchou ali. Eles ficam preocupados e tal. E daí ela tem que confessar, né? Que ela não tava grávida. Que ela fez aquilo só pra impedir. Só pra conquistar ele. Só pra ver que o sorriso dele sempre foi pra ela. Que tem que permanecer assim, sabe? Aquela coisa de paixão, loucura, egoísmo. Tudo misturado. Infantilidade. E ele se sente extremamente traído. Aí quebramos os pratos e distanciamos. Ele não atende mais ela, sabe? E ela fica extremamente arrasada. Porque ela não perdeu o seu amor. Ela perdeu o melhor amigo dela. A pessoa que estava ali por ela. Então, era parte dela. E aí a gente vê que ele vai embora. Muda de apartamento, né? Já que a gente tem a cena fatídica no meio do filme dela. Atrapalhando a transa entre ele e a namorada. Porque ela estava lá. Ela ia se declarar. E no final das contas, ele chegou com a namorada. E teve aquela situação onde ele disse que iria ficar noivo dela. E eles ficam separados durante três anos. É aí que a gente vê o começo do filme e o final. Que é quando ele retorna no começo do filme. Depois de três anos. Pra falar com ela. Eles ficaram três anos sem contato nenhum. Sem conversar. Os amigos que eram amigos entre eles. Pelo jeito, né? Cada um escolheu o time. E não se trocaram mais informações. Até porque ele chega lá pra avisar ela que vai se casar. A gente acha que é com confeiteira. Mas não. É com outra mulher. Então, o que dá a entender é que ele se separou da namorada. Depois do que aconteceu entre ele e a Charles. E ficou na bad total, né? Por também perder ela. Por tudo que aconteceu. Pela mentira. E ele encontrou um novo amor. E vai se casar com ela. E é uma cena extremamente tocante. Deles conversando. Falando. E na hora que, né? Ele diz que ele contou tudo, né? Pra noiva. Com quem ele vai se casar. Do que aconteceu entre eles. E ela pergunta o que ela falou. E ali diz. Ela disse que a Charles era burra. Por ter perdido ele. E aí ela começa a chorar. Ele começa a chorar. Porque aí é que a gente vê que ele amava. Que ele sempre amou ela. É nesse momento. É só no final. É antes dele se casar. Sabe? Que ele sempre amou. E quando ele resolveu deixar isso pra trás. entender o que era a sua amizade. Ela veio com aquela história toda. Ela veio tentar se declarar de maneira totalmente errada. Não. Eu. É que ele não ia aceitar. Ele ia aceitar. Eles iam ficar juntos. A maneira que ela fez foi estranha. A maneira que ela fez quebrou tudo entre eles. Dramático. Dramático. É um filme que tem que ser dramático. Mas aquela ceninha final deles chorando. Um no braço do outro. E ela entendendo que naquele momento. O que ele precisa dela é apenas amizade. E é isso que ela entrega. Ele se casa. Ele aceita. Ele faz o sim. Diz pra ela que ama ela. Diz obrigado. E ela sofrendo. E chorando. Chorando. E cantando. Eu gostei. Foi bem maduro. Da parte dela. De dizer. Eu não. Não é. Não é o meu amor. De mulher. Que ele precisa. É o meu amor com uma amiga. De apoio. De quem esteve sempre ao lado dele. Né. Ele esteve sempre do lado dela. Agora é o momento dela estar do lado dele. Ai. Eu chorei demais. Eu fico. Sabe. Eu disse. Que burrice. Mas. Tá. É. Fazer o que? É a vida que segue. Às vezes. O seu amor. Não é o amor. Com quem você pode. Estar. Dividindo a vida. Da maneira como tu queria. Às vezes. Só tem ele. Na amizade. E daí tem a cena final. Deles dentro do carro. E mostrando que a vida seguiu. E eles continuaram. Um do lado do outro. Porque não importa. Eles são a pessoa um do outro. Né. Vai ter amores. Vai surgir. Outras pessoas. Mas eles são o apoio um do outro. Né. Então. É muito bonita a mensagem final. Queria ver os dois juntos? Queria. Mas gostei ainda mais do final deles. Não ficando juntos. Vocês. Gostaram? Não gostaram? Acharam polêmico? O que vocês acharam desse filme? Ele. Ele tem momentos muito bons. Personagens. Filmes carismáticos. Algumas situações são um pouco confusas. Corridas. E imprudentes. Ali. Mas. É um filme que eu gostei. Um filme que me fez feliz. Neste domingo. Preguiçoso. E é esse tipo de filme. Assim. Que não precisa muita coisa. Mas entrega algumas reflexões. Entrega algumas observações. Algumas observações sobre o amor. Então. Em estações do amor. Na Netflix. É isso que você vai encontrar. Me conte aqui. Não esqueça de deixar like. Se inscreva no canal. Que eu sempre venho falar. Sobre os filmes que estão chegando nas plataformas. Beijos. E até mais. Tchau.